Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ah, minha Amandinha, você tá cansada, Amandinha? Toma, eu brinquei a peça. Ah, lá na roça da vovó a gente faz muita bagunça, né, Amandinha? Sim, mamãe, eu adorei ver minhas primas, tudo até a prima metida. É, a prima metida hoje tava quietinha, né, Amandinha? É verdade, mãe, ela ficou tão quietinha que a gente até brincou com ela lá no pulha-pulha. Ah, verdade. E qual foi o brinquedo que você achou mais legal lá na roça da vovó? Ah, mamãe, eu adorei o balanço, aquele ganho de balanço assim, chuá, chuá. Ah, a mamãe também achou legal. E você viu que a vovó fez o bolo preferido da mamãe, um bolo de milho. Ah, eu vi, mamãe, tanto vi que tá nos meus dois estômagos. Ah, Amandinha, só você. Mas, mamãe, eu tô com calor. Ah, é verdade, Amandinha. Lá na roça da vovó tava muito frio, né? Aí você teve que ir com dois casaquinhos. Deixa a mamãe tirar. Porque aqui na casa da mamãe não tá muito frio igual na roça da vovó, né? Não tá não, mamãe. Você quer tirar o sapatinho, Amandinha? Ah, eu quero, mamãe. Posso ficar descalcha? Só um pouquinho, hein, Amandinha? Deixa a mamãe tirar esse sapatinho. Amandinha, a mamãe tem que pegar o seu papá. Ixi, é uma ótima ideia, mamãe. Então, enquanto isso, vou botar você pra brincar ali no parquinho da Peppa Pig, tá bom? Ah, tá bom. Eu adoro parquinho. Mas, peraí, mamãe. Ei, minhas crianças, vocês já chegaram, né? O quê? Você não me conhece? Então, porque você não é minha criança. Corre aqui, então, pra te escrever e já ativa o chininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Isso, Amandinha. Deixa a mamãe tirar essa almofada aqui. E vamos lá pra você brincar no parquinho da Peppa Pig. Isso, mamãe. Olha lá no parquinho da Peppa, mamãe. Vai, Amandinha. Brinca aí com o parquinho da Peppa, que a mamãe vai pegar seu papá. Ai, eu adoro esse parquinho. Vai, parquinho. Anda, parquinho. É! Lá na casa da vovó não tinha parquinho, mas tinha muito brinquedo legal e eu gostei de brincar lá. E eu gostei de ir na casa da minha vovó porque a minha vovó é boazinha pra mim. Mamãe, peraí. Cadê a Peppa? Vem cá, parquinho. Deixa eu ver se a Peppa tá por aí. Deixa eu ver. Ih, não é só a Peppa. Gente, será que a Peppa foi brincar na lama? Deixa eu ver aqui. Você não é a Peppa? Hum, você é o Pinóquio. Não vai contar mentira que o meu analiso vai ser cheio, hein? Roda, roda, rodinha. Roda pra eu ver quem mais que tá aí. Vem, rodinha. Isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, caiu o Pinóquio. Meu Deus do céu. Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver você. Você é um? Uau, uau. Não é você que eu quero. Desce. Ih, aqui tem duas quiachas. Hum, aqui tem um macaco caco. Ih, é o coelho. Essa tá vazia. Ah, será que eu posso brincar nessa roda gigante? Será que eu posso sentar aqui? Ah, eu vou tentar, né? Não custa nada. Eu vou ver se eu caibo. Opa, opa. Ih, tem que eu come aqui legal essa rodinha. Amandinha, eu já vou levar seu papá. Xujô. A mamãe tá chegando. Ai, como é que eu faço pra sair daqui que eu não sei. Meu Deus do céu, me ajuda. Quê? Rodo rápido? Tá bom, vou lá, hein? Ai, meu Deus. Fiquei entalada. E agora, meu Deus? Eu fiquei entalada aqui. Eu não posso nem me mexer. Não, vou cair. Que acha, minha ajuda? O que é que eu faço pra sair daqui? Que acha, o que é que eu faço? Meu Deus. Ah, dona Amanda, eu não acredito que você tá aí, dona Amanda. Mas a Amandinha não mandou brincar com a rodinha da Peppa Pig? Brincar com ela e não brincar nela, Amandinha. Vem cá, antes que você caia. Vamos comer seu papá. Ai, essa Amandinha me dá muito trabalho. É muito bom ter filhinha, mas essas crianças sempre dão muito trabalho pra mamãe. Amandinha! Vem, Amandinha, senta aqui pra você papar tudo. Mas, mamãe, pode trazer o paquinho da Peppa, porque eu tô com saudade dele. Ai, tá bom, Amandinha, eu vou trazer. Olha aí, Amandinha, tá aqui a roda gigante da Peppa. Vou botar o carrossel aqui pra você não fazer bagunça, Amanda. Porque a mamãe não gosta de bagunça. Deixa a mamãe colocar um lencinho aqui em você, porque eu não quero você se sujando. Essa roupa é muito bonitinha pra você sujar, que você veio lá da casa da vovó. Tá, mamãe? Nem suja não, come tudo, mamãe. Aqui, Amandinha, o seu papazinho. Ah, tá bom, mamãe. Eu adoro papadinho, né? É, esse papazinho bem gostoso aqui é de manga, maçã e cenoura. Olha, mamandinha, papando tudinho, hein? Tá bom, eu papo tudo. Hum! Hum! Como é bom, papá, mamãe. Olha aqui o parquinho, olha. Olha o carrossel. Hum! Que delícia, mamãe. Mas, mamãe, o que foi, Amandinha? O meu buchinho tá um pouco feio lá da festa. Ah, Amandinha, mas a festa foi ontem. Será que você tá voltando a ficar com febrinha, Amandinha? Deixa a mamãe ver. Não, não tá, Amandinha. Tem que papar se alimentar, que tá na hora. Hum! Hum! E essa papinha é gostosa, né, mamãe? É, Amandinha, muito gostosa. Hum! Ah, como eu gosto de papar, mamãe. Mais um pouco. Hum! Hum! Mais um pouquinho, Amandinha. Hum! Mamandinha, eu tô satisfeita. Amandinha, mas que milagre é esse, Amandinha? Ah, mamãe, na rocha da vovó eu comi muito. Hum! Só mais três colherzinhas, Amandinha. Vamos contar, olha. Um... Um, mamãe. Dois... Hum! Dois... E falta só mais um, né, mamãe? Isso, Amandinha. Hum! Teste! Ah, minha Amandinha, coisa mais fofa de mamãe. Você não comeu tudo, né, Amandinha? Ah, mamãe, eu nem comi... Eu tô com o bolsinho sem, mamãe. Eu ataca de tanta coisa que eu comi na caixa da vovó na rocha. Ah, tá bom então, Amandinha. Agora vem com mamãe, que você precisa arrotar, Amandinha. Vem, Amandinha, agora arrotar com a mamãe. Mas, mamãe! Amandinha, não fala que agora é hora do arroto. Não pode falar, Amandinha. Ah, agora sim, minha Amandinha. Foi a mais fofa de a mamãe. Tá vendo aqui, crianças? Sabe quem é essa coisa linda aqui da mamãe? É a Amandinha. Mamãe, coloca seu cabelo em mim. Ah, tá bom, Amandinha. Ih, agora tem o cabelo de verdade aí, ó. O cabelo da mamãe agora é meu. Isso mesmo. Mas, Amandinha, tá na hora de dar tchau pros amiguinhos. Ah, que pena, que foi tão bom. É, agora tá na hora de você mimir e descansar. Porque foi muita bagunça na casa da vovó. Isso mesmo. Ei, que achar você aí neste cantinho. Tô vendo que você tá rapando fora do meu vídeo e ainda dá like. Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, mamãe, você acha que eu devo dar um beijo neles? Claro que sim, Amandinha. Dá um beijo nas crianças bem aqui, ó. Então dá aí. Um beijo. Ah, até o próximo vídeo. Ih, a escola hoje foi tão legal. É mesmo, eu adorei pintar aquilo tudo. Que ótimo. Vamos lá fazer o deverzinho, Lilo. Você também, Melzinha. Fazer o deverzinho. E você também, Amanda. Mas pera aí, mamãe, pera aí. Que foi, Amandinha? Ei, você aí. Isso mesmo, você que tá me enjoando. Você já é minha criança? Só é minha criança que se inscreve aqui no canal. Corre aqui se inscrever e já ativa o sininho. Tô indo, mamãe. Deixa eu ver aqui nessa mochilinha, Melzinha. Tá bom, mamãe. Qual foi o dever que a tia passou hoje? Deixa eu ver aqui o que tem. Foi legal na escola? Foi, mamãe. Foi muito legal. Ah, tem um deverzinho e dois deverzinhos, né? Então vamos pegar o lápis pra você começar a fazer. Vamos lá, Melzinha. Vamos ver aqui o que tem de dever. Primeiro o seu nome aqui, Melzinha. Tá bom, mamãe. Deixa a mamãe te ajudar. Ó, vamos lá escrever o seu nome. M primeiro, né, mamãe? Isso. M igual de mamãe. Depois, Ju, é mel. Ponto, mamãe. Olha aqui, Melzinha, pra você usar o sinal de igual e diferente. Como assim, mamãe? Por exemplo, a maçã é igual a laranja? A cerejinha é igual a cerejinha? O que for igual, você bota o sinal de igual. O que for diferente, você coloca diferente. Ah, tá bom, mamãe. Então, mamãe, esse aqui é laranja, né? É sim. E esse aqui, ó. Não, esse aqui é maçã, Melzinha. Esse aqui é laranja. Ah, então ele é diferente, né, mamãe? Isso, ele é diferente. É um risquinho do riquinho e um bauzinho, né, mamãe? Isso. E esse aqui, Melzinha, ó. Cereja e cereja. É igual ou diferente? Igual, mamãe. Igual, igual. Banana e banana. Igual. Morango e laranja. É diferente, mamãe. Pronto. Agora tem esse outro TVzinho aqui, Melzinha. Primeiro, você vai colocar o seu nome aqui. Toma. Me ajuda, mamãe. Tô ajudando, Melzinha. Vai lá, escreve seu nome aí. Deixa a mamãe ver. É bem aqui, ó. Tá, pô, mamãe? Deixa eu que ver. É Mel. Meu nome é Mel. Pronto. Aqui, Melzinha, tá escrito. Escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. Tem que ser com M. Ah, pode ser, mamãe? Pode sim, Melzinha. Então escreve aqui, mamãe. Vamos lá. Devagarzinho. Mãe. Isso, tá bonito. Só tem que melhorar um pouquinho a letra. Mel, agora é o número dois. Hum, pode ser, machã? Pode, Melzinha. Então escreve aí, maçã. Machã. É, tá bonitinho. Agora outro com a letra M. Hum, pode ser, mel? Ah, mel é seu nome. Mas mel de domar, mamãe? Tá bom, pode ser mel, então. Segura aqui. Escreve mel. Mel. Ah, mamãe, também tem miozo, né? Tem, tem miojo. Vamos lá. Mio... É, é, jota ou zé, mamãe? É, jota. Miozo. Ponto, mãe. Olha aqui, Melzinha. Vamos continuar. Quantos lápis você vê com o cascão? Pinte o número. Aqui tem o número um, dois ou três. Quantos lápis ele tá na mão, Melzinha? Um, dois lápis, né, seu cascão? Então pinta o número dois. Isso mesmo, Mel, pinta o número dois. O dois... Ai, mamãe, eu tô com a mãozinha morrando. Ah, mamãe tá te ajudando. Pronto. E esse aqui, mamãe, como é? Olha, esse aqui é pra você desenhar as bolinhas de acordo com o numeral. Aqui tem quanto? Cinco, um e cato. Isso, aí você vai desenhando aqui. Tá, mamãe? Eu vou desenhar. Vê se tá certo, mamãe. Deixa eu ver aqui. Quatro bolinhas. Não, aqui são cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certinho. Essa bolinha aqui tá meio diferente, mas tem uma. Uma, duas, três, quatro. Pronto, Melzinho. Você já acabou de fazer o devezinho. Oba! Já que eu já acabei, vou deixar no fofá. Vou ficar aqui vendo o degenho até a hora do banho. Dá pra banho, não. Até a hora do papo, que eu tomei banho tem calenta anos só. Deixa a mamãe ver, Amandinha. O seu devezinho é igual o da Mel, né? É, mamãe? A tia passa sempre de vezinho igual. Ah, porque vocês estão na mesma sala. É assim mesmo. Ó, seu lápis, seus devezinhos. Tem dois. Vamos fazer direitinho. Olha aqui, Amandinha. Começa escrevendo o seu nome aqui, tá? Tá bom, mamãe? Toma. Quer ver meu nome? Eu tenho que gostar de quer ver meu nome, mamãe. É, tem que gostar, né? Porque seu nominho é lindo, né? É sim, mamãe. Eu quero ver aqui. Isso, Amandinha. Escreve aí. Me ajuda, mamãe? Tô te ajudando, Amandinha. Vamos lá. N, né, mamãe? Isso. Letra D, letra A de N. Amandinha, mamãe. Isso, tá certinho. Agora aqui, Amandinha, ó. Escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. É A, né, mamãe? É sim. Então, coloca aqui. A primeira coisa que você vai colocar com a letra A é o quê? É almocho. Amandinha. Tudo bem. Então, escreve aí almoço, Amandinha. A-U-M-O-X-O. Não, Amandinha. Almoço não é com dois S. É com um C. Deixa a mamãe apagar pra você, Amandinha. Tá bom, mamãe. Aí, é com o X-Cedilha? É sim. É com o C-Cedilha que se escreve almoço. Pronto. Agora escreve de novo, Amandinha. Chegou na minha mãozinha, mamãe. Pode deixar, Amandinha. A-U-M-O-X-E-Cedilha. E tem um laxinho aqui embaixo, né, mamãe? Isso, é a Cedilha. Almoço. Ih, almoço. Eu quero escrever. Mamãe, agora eu quero escrever. Deixa eu ver. Mamãe, eu quero escrever amalelo. Isso. Igual da cor da mesinha, né? Isso. A-M-A-L... É com R, Amandinha. Ah, tá, mamãe. A-M-A-L-E-L-O, né? Isso. Faltam mais duas palavrinhas com a letra A. Mamãe, atajada. Isso, Amandinha. Atajada também com a letra A. A... Tem um R, Amandinha. Ixi, mamãe. Atajada. Né? E tem que fazer aqui no T. Isso. E agora, abóbola, né? Isso, Amandinha. A-B-O-B-O-R-A, mamãe. Isso. Abóbola. E... E aqui, Amandinha. Já achei, mamãe, pra pintar quantos lá, porque o cascão tem, né? É, você leu aqui, mandinha? Não, mamãe, por tempo você falou de Calilo Ah, tá bom, mandinha, então pinta aí, quantos tem? Um e dois, mamãe, então pinto aqui no dois Isso, isso mesmo, pinto no dois E agora aqui embaixo, olha, é pra você colocar Quantas bolinhas tem aqui no numerozinho? Qual desse número aqui? Cinco, mamãe, então eu coloco cinco bolinhas Uma boinha, duas, três, quatro e cinco Isso, e aqui? Uma boinha E aqui? Quatro boinha Um, dois, três e quatro Pronto, mandinha, acabou o primeiro deverzinho Agora tem outro deverzinho legal pra você fazer aqui, olha Primeiro e Kevin, meu nome, né, mamãe? Isso A mãe da... Não, é a Julu, é só a mãe da mesmo Agora, mandinha, vou colocar sinal de diferente Ou igual Essa aqui é uma maçã e essa aqui uma laranja Então é diferente, mamãe Sim, isso E esse aqui, já sei, mas sim, mamãe Celeza, celeza Isso, então é igual Igual E esse aqui, mandinha Manana com manana é igual, mamãe? E esse aqui, esse é diferente, mamãe Pronto Pronto, já acabei, mamãe Agora é a vez da Lilo Chega pra lá, Melzinha, que eu também quero ver desenho Aqui na minha casa tem o fofá e desputado Que tem muita criança Vamos, Lilo, agora é a sua vez A mãe vai tirar seu deverzinho daqui da mochilinha Mamãe, meu dever é igual o da Melzinha e da Amandinha Eu sei que é igual, você estudou a mesma salinha Vamos fazer o deverzinho então, você agora Mas tem muito dever Não, Lilo, não tem muito dever não Tem pouquinho, vamos começar a fazer Vamos começar aqui escrevendo seu nome, Lilo Tá bom, mamãe quer ver meu nome aqui, né? Isso Meu nome é Lilo Ai, eu adoro meu nome Olha aqui, Lilo Agora você vai colocar uma palavrinha em cada quadrinho desse Começando com a letra do seu nome, que é a letra L Isso, mamãe Então é, deixa eu ver Pode escrever Lilás? Pode, Lilo Escreve aí Lilás Isso Agora eu vou escrever Lua, mamãe Pode escrever, Lilo Lua E lápis, mamãe? Isso, lápis também tem com L L de Lilo Lápis Falta o acento aqui, agudo no A Tá, mamãe? Lápis E agora eu posso escrever Você vai ver o que, mamãe? Eu quero escrever Lua Não pode, né, mamãe? Não, Lilo Você já escreveu Lua Então eu vou escrever Liberdade Ih, Lilo Onde você tirou essa palavra? Eu curtei, eu curtei Tia fala lá na cola Liberdade Isso, Lilo Parabéns Agora aqui, ó Vem assim, mamãe O cachorro tá carregando Oi, Lápis, né? Ih, você escutou, né? Cuidei, mamãe Pinta aqui, então Número 2 E agora é pra fazer as bolinhas Cinco bolinhas aqui Uma bolinha, duas, três Cato, cinco, mamãe Isso E agora uma bolinha aqui Uma bolinha grandona E aqui, quatro bolinhas Uma, duas E mamãe, três Faz aqui dentro, Lilo Tá, mamãe? Cato bolinhas Parabéns, Lilo Agora tem mais um dever aqui, Lilo Tá, mamãe? Quer ver o meu nome, né? Isso Escreve o seu nome aqui Lilo Pode, pode Agora aqui você vai escrever Se é diferente ou igual Vai colocar o sinal Aqui é maçã e ali é laranja Então é diferente, né, mamãe? Isso Pode, mamãe E esse aqui Esse chão e gás Ai, mamãe Tá difícil esse dever, né? Tá não Banana e banana E gal E morango e laranja Diferente, mamãe Ai, cabe Agora eu quero brincar Assim que a mamãe gosta As minhas meninas bonitas Todas já fizeram o deverzinho de casa Mas eu sinto que tem alguém Tentando rapar fola Sem dar like Não pode rapar fola Sem dar like Tem que dar like aqui E um beijo Até o próximo vídeo Chuco de molango Bacacila Lanza Ai, só chuco Refescante Oi, minhas Quianchas Que? Você aí não é Minha Quiancha Só é Minha Quiancha Quem se inscreve aqui No nosso canal Corre aqui Se inscreve Já ativa o sininho Pra você ver Tudo de legal Que a gente faz Oi, amiguinhos Pois, é isso que a Amandinha falou Hoje nós vamos fazer suquinhos Nessa máquina aqui Muito divertida Essa máquina faz suquinho De morango De abacaxi E também de laranja Pra brincar com essa máquina É muito fácil É só abrir essa tampinha aqui Depois eu vou colocar água Um pouquinho de água aqui Mais um pouco de água aqui E aqui também Pronto O primeiro suquinho É o de laranja Eu vou usar corante alimentício Laranja Algumas gotinhas Do nosso corante Vamos colocar aqui Algumas gotinhas Na parte do laranja Pronto Esse outro suquinho aqui É de abacaxi Algumas gotinhas Pronto E esse último É de morango Vou usar corante vermelho Algumas gotinhas Do nosso corante vermelho E pronto Misturo bem Primeiro de laranja Agora o de abacaxi E o de morango Coloco a tampinha Pra não derramar Três copinhos Um pra cada sabor Três gelinhos E três canudinhos E três canudinhos Um pra esse Um pra este E outro pra esse aqui Ai meu Deus Eu vou perimentar Deixa a bolo Deixa a bolo diferente Que delícia Primeiro laranja Então vamos apertar aqui E o líquido vai pra dentro do copinho Abacaxi Abacaxi Ah que delícia Ah que delícia Também de laranja Mas amandinha Você gostou mais de todos Sim mamãe Eu prefiro todos Do que só um Hum Sinto que a mamãe Já foi Eu acho que é minha hora De fazer o que É o que É o que É a hora Deu beber o chuco Tudo Mas o que Aconteceu Que tá tudo vazio Ei Não vai rapando Falando assim Da like não Pode dar like aqui E vai me explicando O que aconteceu Assim com os chucos Quando eu ia palmar Tudo Lotar meus dois Estômago Não achei o chuco Quer ver aqui Pra mim saber O que aconteceu Ai meu Deus do céu O que houve Com essa máquina Será que ela tá fulada Deixa eu ver Quer ver Foi a mamãe A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe Mas que marmota é essa A mamãe Hoje bebeu o chuco Todo Ai meu Deus do céu Hoje a mamãe Me pegou Ah Então tchau pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo